Boa noite, Chico, meu querido. Sou um inscrito aqui do Rio, conheci seu canal há pouco tempo e eu estou maratonando seus vídeos, principalmente aqueles de primeiras motos e dicas para iniciantes. Deixa eu te passar um breve perfil aqui. Eu estou com 44 anos, eu tenho 1,75m, 80kg e eu sou motorista estradeiro, já cascudo, desde os 18 anos. Eu pego estrada, faço viagens de mais de 1.500km. E eu estava pensando em uma moto para sair, fim de semana, eventuais saídas durante a semana e futuramente, quando pega mais experiência, viagem. Eu sempre fui apaixonado por moto, só que antigamente tinha aqueles impeditivos, primeiro família não aceitava, depois veio a vida que acaba tirando você da rota ali. Depois eu tive filho e aí aquele negócio para preservar o filho, você se preservar para poder viver para os seus filhos, você adia essa coisa de moto. Enfim, só que hoje em dia o filho já cresceu, a família não decide mais esse assunto, eu já estou ali na faixa dos meios 40. E aquele bichinho lá que estava incubado da vontade de moto, que estava adormecido, ele voltou. E aí eu vejo a idade que está passando, sabe, tipo, eu fico com medo de ir no futuro, não ter saúde, sabe, com a idade vindo e, tipo, você não ter saúde mais, ou pelo menos, tipo, ser um espaço muito curto para aproveitar aquela coisa de andar de moto. E aí eu falei que vai ser agora. Então eu estou vindo para ser a minha primeira moto, coisa e tal. Eu ouvi vários vídeos seus com suas recomendações, recomendações, aquelas questões de baixa cilindrada, motos leves, a despesa se você deixar tombar uma moto, acostumar em cidade antes de pegar a estrada, tudo isso. Eu tinha visto, inclusive, as motos que você tinha falado em alguns dos vídeos, sobre motos iniciantes, e vai ser mais ou menos dessas opções que você tinha falado ali. Primeiro eu tinha pensado que era, assim, a minha paixão, né, que é moto esportiva, coisa e tal, e aí eu tinha visto a Ninja 250 a 300 como primeira moto. Aí eu assisti lá seu vídeo, você teve até um rapaz que também estava na mesma coisa e você acabou, tipo, falando, não, vai. Só que eu falo, olha, tem uma grana alta que se você deixar tombar. E isso me deixou um pouco frustrado, mas eu falei, não, tudo bem, ele está certo. Se cair, vai ser caro mesmo. Outra coisa, eu não sei quão caro, era isso que eu, uma das questões. Outra coisa era que eu fui ver modelos como a Hunter 350, eu olhei a Master Ride 150, a Shopper Road, que você tinha recomendado em outro vídeo, mas eu não tinha achado muito a ver comigo, né, essa última. As outras até dá para, sabe, meio que cogitar. O ponto é que essas motos também, se eu deixar tombar, também vai custar caro. Aí eu falei, ué, então por que não a Ninja, sabe? Então eu queria saber essa diferença também entre os preços, que isso é uma coisa muito absurda. E ela é mais pesada, essas motos são mais pesadas que a Ninja. Então, aí eu estou vendo, eu pensei em comprar, a dúvida também passa por comprar moto usada ou nova. Assim, eu pensei em usada para cair bastante esse valor, e se a moto cai ou quebrar ou alguma coisa assim, eu não morri do coração nem numa nota preta, sabe? Eu pulei aquelas motos que são mais comuns, como da Honda, da Yamaha, coisa e tal, mesmo de baixa cilindrada, porque elas são muito visadas para salto, e Rio de Janeiro já sabe, né? Então, desculpa o áudio longo, foi isso aí. Eu queria saber o seguinte, tem como me dar uma luz aí sobre esses dilemas, dessas motos que eu falei, dessa questão toda. Desculpa o áudio longo mais uma vez, querido, um abraço. Hélio, eu geralmente brinco com os mais jovens, quando eles vêm para cá com um pensamento desse, né, de pegar logo uma moto esportiva dessa, o caminho mais rápido para o inferno. Mas no seu caso, tem muita sensatez no bolo, né? Você é um cara acima dos 40 anos, você está na crise dos 40, né? Eu tenho um amigo chamado Marcelo Faverani, ele tem um canal aqui maravilhoso, e o Marcelo Faverani, que é um lindo, ele comprou alguns anos atrás, acho que tem uns 5 anos que ele fez isso, ele comprou um Porsche, e ele chama Porsche de Cris. Cris de crise dos 40. Ele comprou uma Porsche, realizou o sonho dele, e comprou uma Porsche, que é a Cris. Ele chama Porsche, ele tem um canal chamado Marcelo Faverani, assistam. E ele comprou, tem um vídeo dele comprando a Porsche, feliz da vida, ele é colecionador de carros, ele vendeu um monte de carro dele para poder comprar, realizar o sonho dele, e essa foi a crise dos 40 dele, comprou uma Porsche, realizou o sonho, até hoje ele tem essa Porsche. Inclusive, ele já veio aqui no canal, bateu papo comigo, ele é paulista, mas mora aqui em Salvador há mais de 30 anos, é um maravilhoso. Então, eu me lembrei muito de você falando, e eu lembrei do Marcelão Faverani e da Cris dos 40. E eu entendo você perfeitamente, mas eu acho muito sensato, suas palavras são muito sensatas, eu sei que você está muito cauteloso, mas deixa eu te colocar realmente no devido lugar. A Ninja 300, eu nunca recomendei para iniciantes, é uma moto de 40 cavalos, uma moto de 40 cavalos, é o seu caminho mais rápido para o inferno, você vai morrer, entendeu? Morrer, você vai virar pastel de carne, estrelinha de carne, entendeu? Lá na rodovia, ou em qualquer outro lugar, é uma moto muito potente para iniciantes, eu não recomendo, veementemente eu não recomendo, se você tem receio de moto, tudo mais, e moto é perigoso, tenha certeza que você vai se ferrar com essa moto, eu não recomendo para ninguém que começa. Então, tem hoje uma opção muito boa da Yamaha, que é a R15, R15 é uma moto esportiva, puro sangue, linda, de 18 cavalos, R15 é uma moto que eu recomendo para você, tem ABS, é uma moto que está na faixa dos 24, 25 mil reais, às vezes você acha uma promoção dela de 21, e é uma esportiva, puro sangue, excelente para você começar com uma esportiva. Sobre essa questão de você ter receio, de tombar com a moto, que é normal para todo iniciante, e que realmente uma moto mais leve, mais simples, ela é bem melhor do que uma moto carenada, saiba disso. Então, eu já te mandei aí o contato do Renan, da BNP Seguros, que é o meu patrocinador de seguro, a corretora de seguros, você vai ter desconto do seguro, para você fazer, porque se você tombar com a moto, e dependendo do tipo de dano, você vai estar pelo menos com o seguro completo da moto, porque esse tipo de moto carenada, se você cair, tombar, é uma fábula, o preço dessas carenagens, então saiba disso, é muito mais caro do que uma moto sem carenagens, scooters são caras também, porque é tudo carenagem, motos esportivas, só que motos esportivas você tem um plus, porque é moto esportiva, então é caro, de fato é caro, mas eu recomendo para você a R15, não recomendo a R3, não recomendo a Ninja, nenhuma Ninja, nem a 250 que já saiu de linha, não recomendo também motos usadas, por quê? Porque é a sua primeira moto, você não tem mecânico de confiança de moto, você não conhece ainda, então o ideal é você pegar uma moto zero quilômetro, então R15 é uma boa, tem 18 cavalos, ou como você já tem bastante experiência com carro, você pode pegar uma moto até 25 cavalos, que está beleza, é uma moto com a potência adequada, então você tem várias opções, eu recomendo também você, dar uma olhada na Hunter, você já foi lá na Royal, já viu a Hunter, a Hunter é uma boa opção, é uma boa pedida, a Hunter 350 tem 20 cavalos, é uma moto pesada, é uma moto que vai lhe dar uma boa experiência, a pesada é um ponto negativo, para inexperientes, mas é uma moto com muito torque, então para quem tem pouca experiência, esse torque em baixas rotações, ela evita de você ficar passando muita marcha, então ela na cidade é uma delícia, eu tenho a Classic, esse mesmo motor, então eu rodo a cidade inteira, praticamente em terceira marcha, eu não preciso ficar passando muita marcha, e é isso gostoso dessas motos, com torque em baixas rotações, essa linha 350 da Royal, é muito legal, e a Hunter é a mais próxima, a uma naked, a uma street na realidade, não é nem uma naked, que se fala, é uma street, a uma twister, a uma FZ25, é mais próxima, só que ela tem um design retro, então eu recomendo sim a Hunter, pode ser uma FZ25, pode ser uma CB300F, lembrando que aí no Rio de Janeiro, o CB300F é perigoso, mas cara, veja a R15, aí no Rio de Janeiro, talvez seja uma moto, com um índice de roubo complicado, então fala com o Renan, por isso que eu estou pedindo para você, também falar com o Renan, para você conversar com ele, e entender qual o índice de roubo, aí da sua região, porque se você perceber, que para esse tipo de moto, o índice de roubo é alto, vai na Hunter 350 da Royal, tá bom Helio, seja comedido, como você está sendo, seja responsável, como você sempre foi, comece no motociclismo devagar, que aí você em pouco tempo, um ano você já está fera, e você já pode pegar o foguete, do coiote do Papa Leguas, aí o céu é o limite, tá bom, um beijo lindão. Distorce o espaço, distorce o tempo, quero a moto que aparece em meu celular, que o Chico me dê sua bênção, caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto, comprei a moto sem pesquisar, quero me lascar, quero a moto que aparece em meu celular, Ajuda-te o Chico, estou confuso, inferno ou paraíso, dá-me essa visão, espaço doce, tempo dobra, não quero te escutar, canal de YouTube me emociona, Achei o meu caminho mais rápido, Achei o meu caminho mais rápido para o inferno, Ajuda-te o Chico, estou confuso, Inferno ou paraíso, Dá-me essa visão Caminhos distantes, entre mundos Não gostam da resposta Na escuridão, na emoção do celular Ajuda-te um circo, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Ajuda-te um circo, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Visão na, visão na, visão Tô nessa visão Espaço torce, tempo dobra Não quero te escutar Canal de Youtube me emociona Achei o meu caminho mais rápido Para o inferno Ajuda-te um circo Estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Caminhos distantes, entre mundos Não gostam da resposta Na escuridão, na emoção do celular Ajuda-te um circo Ajuda-te um circo, estou confuso Inferno, paraíso, dá-me essa visão Na emoção do celular Ajuda-te um circo Ajuda-te um circo Ajuda-te um circo Ajuda-te um circo Ajuda-te um circo